Fala aí pessoal, muito bem-vindo a mais uma videoaula. Vamos parar de falar um pouquinho só de política e vamos falar de Whatsapp. Na verdade, tá tudo relacionado nesse mundo aí de fake news, caixa 2 e etc e tal. Mas enfim, o assunto não é política, o assunto é Whatsapp. A dica de hoje eu vou mostrar aqui pra você como usar dois números em um único aparelho. Ou seja, você vai usar o Whatsapp com dois números diferentes no mesmo aparelho. E é bem simples. Eu tenho aqui o Whatsapp instalado, normalmente, como todo mundo tem. E vamos precisar de um outro aplicativo que é esse aqui, é o Parallel Space. Você encontra ele facilmente na Play Store, é só baixar. Quando baixar você vai abrir o aplicativo e veja só, o que é o Parallel Space? Ele é um aplicativo que serve para clonar outros aplicativos. Ou seja, ele cria duas instâncias de um aplicativo no seu aparelho. Então, quando a gente abre o programa, ele mostra pra gente aqui os aplicativos que podem ser clonados. O que a gente vai fazer? A gente vai desmarcar aqui o que a gente não quer e deixar somente o Whatsapp aqui, que é a primeira opção. Depois eu vou clicar em Adicionar ao Parallel Space. Dependendo da velocidade de processamento do celular, isso pode demorar um pouquinho, certo? Então, olha só. Ele já adicionou aqui o Whatsapp. Eu vou clicar nele, no ícone do Whatsapp. Apareceu uma propaganda, você pode pular essa propaganda. E olha só o que aparece pra gente aqui. Aparece a tela do Whatsapp pra você configurar como se você tivesse configurado pela primeira vez. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Concordar e Continuar. Aqui nessa próxima tela, a gente vai colocar o número do celular. O segundo número, o segundo chip que você está utilizando. Depois de clicar em Avançar, ele vai mandar o código pra você poder verificar se é o seu número mesmo. Quando o chip está já no celular, ele automaticamente já valida. Não precisa nem você digitar o código. Em seguida, você vai configurar os seus dados. Por exemplo, aqui ó. Coloquei lá o Elton Silva. Você vai lá e avança. E ele vai começar a inicializar o aplicativo. Como é a primeira vez que eu configurei esse chip que está aparecendo aqui, o que que acontece? Ele já mostra aqui, ó, os meus contatos, né? E ele está todo limpo, não tem nada. A dica de hoje foi essa. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se foi útil pra você, pode ser útil pra outra pessoa. Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E eu garanto que vai ajudar muita gente. Muito obrigado por ter assistido. Não deixe de se inscrever. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!